Penteados perfeitos com a linha Style Hair da Lacan Cosméticos. Cera texturizante Green Wax para modelar com efeito mate. Pomada de frisante modeladora para finalização dos penteados. Cera modeladora estilizante com efeito cola e ação prolongada para fixar os penteados mais estruturados. Gloss modelador nutritivo para cachos perfeitos. Lacan Cosméticos. Mais do que penteados perfeitos, é tratamento com performance profissional.